Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Waka e galera bem-vindos de volta a mais uma campanha de Hearts of Iron 4 Começando aqui no canal do Waka, mais prazer de vocês comigo Galera, vamos continuar nossa... continuar não, vamos começar nossa campanha aqui E de novo, isso é uma campanha de teste de template, galera Galera, teve muita gente que ficou brava comigo Poxa, Waka, que template é esse? Meu Deus, você jogando de forma não ótima Sim, eu estou jogando de forma não ótima, porque a gente tá simplesmente testando os templates, galera Pelo amor de Deus, entendam isso? Isso aqui é campanha de teste de template Vou jogar com o Raik Alemão de novo Dessa vez, nós vamos testar um template bem parecido com aquele dos tanques médios, só que com um tanque leve Justamente pra ver a efetividade desses tanques em combate, tá galera? O que eu vou fazer? Eu vou treinar um monte de exércitos de 10 Wich com basicamente nada de suporte e tudo mais Simplesmente pra compor linha E eu vou tentar ter pelo menos um exército, talvez meio exército pelo menos, de tanques, tá bom galera? Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente Rinderland, certo? Exato, vamos fazer Rinderland aqui simplesmente porque sim Eu vou pegar todas as minhas unidades Deixa eu modificar elas aqui, certo? Desenho pra cá, perfeito, ok? Outra coisa que nós queremos fazer é justamente treinar divisões Só que essa divisão aqui é de 18, tá vendo galera? Vamos ver a cavalaria A minha cavalaria tem bastante suporte e ela é uma divisão de 8, tá? A gente poderia treinar cavalaria? Até poderia Cavalaria de preenchimento não é uma má ideia Adoraria ter algumas divisões menores aqui, mas não acho que a gente vai ter galera Eu gostaria de divisões de 10 Isso significa que a gente tem que gastar 20 pontos de Arm Experience aqui Basicamente isso, ok O que eu vou fazer aqui galera? Eu vou colocar aqui 10W Pera, na verdade eu quero vir aqui editar Eu vou duplicar isso aqui só pra gente trocar o nome Vai ser 10W sem suporte Eventualmente a gente tira o suporte delas Talvez eu deixe só artilharia porque a artilharia não custa quase nada Eu vou colocar ela assim, pra ser uma divisão bem fraquinha Vamos treinar isso aqui De novo, né? Ela não é 10W, a gente já sabe disso, mas isso tá ok Vou deixar esses caras descerem aqui, certo? Vou pegar essa divisão Vou colocar ela aqui, legal Deixar elas aí fazendo essa linha aqui de frente contra a Polônia mesmo E eu vou pegar esses caras E vou pedir pra eles descerem aqui e entrarem no primeiro time Entraram aqui, vai Pronto, ok Só que galera, o que eu quero fazer aqui também é separar Ops Pronto Eu quero separar as unidades móveis, tá? Vamos separar as unidades móveis Você vem pra cá Tem mais Você também vem pra cá, certo? Então isso aqui vai ser minha unidade principal de ataque, beleza? Beleza, né? Vamos ver se alguém aqui tem Panzers Com certeza tem O Eric Von Menstein aqui Esse cara é infinito, né? Esse cara é insano Vamos colocar ele aqui E aqui eu preciso de pessoas com infantaria, tá? Pode ser você? Pode ser você? Mesma coisa aqui Pessoas com infantaria Infantaria O que mais? Pode ser você? In the experience game Tá ruim, né? Esse cara aqui é muito bom Ele é 3-3 Isso aqui é 3-2, tá vendo, galera? Esse cara aqui é melhor Pronto, ok E nós queremos também um líder aqui, né? Vamos ver qual dos meus generais são melhores Isso aqui dá Defensive Doctrine Eu não quero Offensive Doctrine Isso aqui é muito bom O Panzer Leader Tá, a gente vai colocar esse cara aqui Beleza? Beleza Então deixa a galera treinando ali Vamos pegar aqui também algumas Pesquisas, né, galera? Pesquisas vão ser importantes pra gente Nós precisamos de logística Precisamos de manutenção Precisamos de bastante coisa aqui Vamos com... Vamos com o básico primeiro Mais produção Mais construção Mais pesquisa Sobrou um, né? Deixa eu ver como é que estão meus tanques leves aqui, galera A gente tá bem evoluindo nos tanques leves, né? O próximo é em 38 Só que tá 5 anos na frente Então não vale a pena Perdão, em 41 A gente poderia melhorar nossos motores Isso não seria ruim Mas eu não acho que a gente vai fazer isso também, não Vamos pegar Basic Arm Protection Isso aqui dá um belo buff Na armadura que a gente tem, tá? Vamos pegar isso Ah, na verdade não deu É verdade Eu preciso de... Eu preciso melhorar minha estilharia Eu preciso melhorar meus anti-tanks É verdade A gente vai por aqui Porque aquilo ali vai mandar muito pra gente, tá? Deixa eu organizar essas coisas aqui Eu preciso disso tudo Eu não vou fazer caças Não vou fazer Tactical Bomber Eu gostaria tudo em Submarino Você tá fazendo dois? Faz um aí só pra terminar esse Você faz infinito Você faz um pra terminar esse Você faz... Você sai daí Não compensa ficar Destroyer Faz um Você faz um também Só pra gente terminar Porque a gente tá quase terminando A produção desses caras Tá vendo, galera? Um, 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 um Devorar infinito Você sai fora Você sai fora Você sai fora Beleza Ah... E eu quero Deixa eu colocar pra que todos saiam Nesse lugar aqui Vamos lá Ah... Eu não quero... Eu quero que seja alto Quero que seja aqui Thank you Quero que seja alto Quero que seja aqui Thank you Alto não aqui Alto não aqui Alto não aqui Alto não aqui Submarino rule E aqui também Isso que a gente tá fazendo infinito Quero só um também Vou fazer alto aqui E a gente vai adicionar, galera Olha só Eu vou adicionar aqui convoy E também vou adicionar os Submarinos nível 2 Que eu acho que a gente já tem acesso, não é? Cadê? Submarino rule 2 Perfeito Esses caras aqui, certo? E vocês também vêm sair aqui Legal? Legal Então deixa... Ah... Não, na verdade Preciso de um convoy pelo menos Ok Organizado nossa ordem Agora nós vamos produzir fábricas Uau, cara Você não sabia que os 80% aqui Quer dizer que a sua... A sua fábrica vai render mais Do que você fazer no ano de 60? Galera, eu sabia, tá? Mas de novo Eu não estou me preocupando em jogar da maneira ótima Eu só estou jogando, tá? Ai, ai... Tá bom Vamos fazer mais fábricas Pode ser aqui Mais algumas fábricas militares Pronto, né? Colocar mais uma civil aqui Simplesmente porque assim Certo? Beleza, ok Vou deixar esses caras aí Eu tenho fábricas sobrando Essas fábricas, galera Por enquanto Eu vou colocar elas todas aqui Produzindo mais tanques, tá bom? Equipamento de infantaria Com isso aqui tá ok Tirar aqui por enquanto tá ok Partilharia também Eu gostaria de eventualmente ter mais equipamento de suporte Só que também, galera Dessa vez eu não quero esquecer Nós precisamos produzir trens, tá? Trens é bem importante Insanamente importante Principalmente quando eu consigo Colocar ele pra cima Beleza Eu gostaria de duas fábricas aqui eventualmente Eu vou colocar pelo menos uma Vamos tirar aqui dos light, meu Light tank Deixa isso aí Eventualmente também Eu vou precisar de mais trucks Vai ser necessário Mas primeiro equipamento de suporte Que também vai ser necessário Deixa assim Utilharia nós colocamos dois ali também Tá ótimo, né? Pronto Acho que isso aí é a ordem que a gente quer Essas coisas aqui por enquanto A gente não vai fazer nada Acho que a gente tá pronto Só fazer isso aqui Vou dar shift K Nesses caras pra que eles treinem E deixa a galera se posicionar E o tempo passar, né, galera? De novo Eu vou atacar a Polônia bem cedo Vou tentar atacar a União Soviética bem cedo E ver se vai dar tempo da gente derrubar United Kingdom Na última campanha que a gente fez O que que acontece? Querendo ou não O que atrapalhou a gente demais Foi a demora pra derrubar a União Soviética Nós demoramos muito pra derrubar a União Soviética Nesse meio tempo a Itália caiu pros aliados Com a Itália caindo pros aliados Ela não atrasa o Reino Unido aqui na África E por conta disso o Reino Unido fica bem forte E acabou conseguindo nos segurar ali, né? Aí depois quando os Estados Unidos entrou na guerra Daí já era tarde demais Mas você, por favor, venha... Você tá correto Por que vocês não estão aqui? Vou fazer parte disso aqui, pô Vocês e vocês, por favor Venham pra cá Certo? Tá correto Acho que eu consegui alterar a docagem dele, certo? Beleza, ok Legal, galera Então vamos lá Vamos continuar Aqui, como sempre, falta um hub, né? Hub de entrega Vamos colocar aqui por caminhõezinhos Aqui também por caminhõezinhos Talvez fica menos pior aqui a questão do supply nessa região, certo? Beleza, deixei Vamos deixar dessa forma Lembrando que nós vamos mexer bastante nas nossas divisões, né? Eu quero Anticom Turnpact, talvez Vale a pena? Mais ou não Eu preciso de Antilus Preciso dessas coisas aqui Mas Antilus eu preciso de um monte de Menpower na tela, né? Arminovativeness não é ruim Porque isso aqui habilita o cara lá que dá velocidade de divisão, tá vendo? Divisa um speed de 10% Em Arm Experience 09 Então isso aqui é interessante pra gente Por enquanto a gente pode ir com uns 4 Com os tempos aqui A gente pode melhorar um pouquinho a nossa nação, né? Colocar mais coisas lá, enfim Coisas desse tipo Tá com 230 pontos A primeira coisa que eu quero fazer é justamente pegar o Silent Workhorse Se é possível Preciso achar ele, galera Aqui, Silent Workhorse Mas só o engano Tinha um que era melhor do que ele Noncore Esse cara aqui, ó Pronto Vamos pegar ele justamente pra gente produzir mais political power Beleza? Né? Que daí o efeito snowball fica melhor Com o passar do tempo Tá Deixa esses caras aí Menpower a gente não precisa por enquanto É O restante ali tá tranquilo A gente pode setar alguém pra cá, né? Por enquanto eu não vou setar Daqui a pouco a gente faz isso Seria interessantíssimo trocar pra War Economy Só que em compensação a gente tem um foco Que faz isso automático pra gente Eu não me lembro qual é É você? É É esse foco aqui, ó Desfoca aqui Tem que descer desse lado aqui E pegar o War Economy, né? Eventualmente a gente pega Alemanha é uma das nações Que você consegue colocar o War Economy Sem ir exatamente na guerra É maravilhoso Improved World Care Conditions Não é ruim Vamos clicar aqui também O meu efeito snowball é muito grande Lembrando que a estabilidade dá um monte de bônus, né? Entre eles mais produção de poder político Mas também diminui o consumo de goods Aumenta ali Factory output, dockyard, etc, etc, etc Beleza, ok Itália já terminou a guerra lá Na Etiópia, o que é legal Four Years Plan Eu ainda não consigo pegar Anflus Vai demorar um pouquinho ainda Naval Rearmament Não me interessa muito Cadê o Slot Pesquisa? Tá em inglês, né? Tem um negócio que dá Resource Slot, qual que é? Cadê? É você? Não, não é você Cadê? Ah, é aqui, ó É aqui, tá bom Vamos com a autarquia, então Autarquia? Exato Eu preciso alinhar esses dois caras Quanto mais cedo, melhor Isso aqui me dá Infraestrutura, construção, etc Me dá alinhamento com esses caras Que é bem interessante Mas a gente vai contar aqui Ok Let's go, galera Galera, é o seguinte Vocês podem não saber Mas eu sempre tô fazendo sorteios No decorrer dos vídeos aqui E esse sorteio acontece em qualquer momento Dos vídeos, não tem um momento certo E também não é todo vídeo O que que acontece, galera? Olha só o que que vai aparecer aqui, ó Olha só que legal, ó Um Membro Quem for membro do canal O primeiro membro do canal Que digitar aí Hashtag CapitalinsLab Tá vendo? Você vai ganhar Uma key Que que é essa? Uma key que você vai escolher Qual jogo, tá? Na lista de mais de 150 jogos Que eu tenho Como que você faz? Você escreve isso aqui E me avisa lá no Discord Que eu te entrego A sua chave, tá bom? Lembrando que você precisa ser Membro do canal Contudo Você pode virar membro do canal aí Salvo engano Com dois reais, né? Então, basicamente Você tá comprando um jogo Com dois reais Vale a pena Eventualmente vão aparecer inscritos, tá? Só que a chance dos membros É muito maior de aparecer aqui Do que a do inscrito Porque isso aqui é uma nova maneira De eu tentar Presentear vocês, tá bom? É isso aí Bora pro Jogatina Beleza, galera Vamos continuar A gente tá subindo O poder de comando ali E tal Legal As coisas aqui me interessam Esse novo nível Que me interessa Eu vou fazer anti-tanks Dessa vez Porque daquela Daquela vez Ficou faltando muito, né? A gente apanhou muito Por não ter anti-tank Aqui eu quero pegar Indústrias concentradas Por favor Acho que vale a pena Pegar indústrias concentradas E mais produção depois Enfim Precisa de produção, né, galera? Como é que a gente tá de equipamento? Devendo mais do que tudo E falando em devendo mais do que tudo Eu preciso Colocar Os equipamentos Aqui, né? Porque eles vão Nas mãos desses caras Certo? Certo Como é que tá aqui? Ah Pera Oh crap Você tá recebendo esses caras? Não Vou passar você pra cá E você pra cá Pronto E deixa eu apertar Shift K Esses caras Pra eles treinarem Esses carinhas Que ficaram prontos Beleza Mefobios Vai me cobrar Vamos começar A Melhorar Nossa Nosso Gateway to Europe Aqui com a Holanda Tá bom? Vamos melhorar isso Ah E eu precisava Tá justificando guerra Nesse cara, né? Eu realmente precisava Tá justificando guerra Nesse cara Mas eu preciso De um pouquinho De Arm Experience Também Ó A gente ganha Arm Experience Nessa guerra, né? 245 dias A gente tá em junho De 36 Tá bom Fazer isso então Vamos justificar, hein? Não tem porquê não justificar A gente quer justificar cedo mesmo Borracha seria interessante A gente comprar de alguém Vamos comprar aqui da Índia Da Dutch East India Essas borrachas chegaram aí Construção Legal Vamos com Mais produção por enquanto A gente vai com mais construção também Ok Espanha Nacionalista Declarou guerra Ok Como é que tá aqui? Eu não quero cancelar nada A gente poderia clicar aqui de novo Então eu quero meus 150 pontos Altar aqui Terminou Podemos pegar o quê? O que vai me dar melhor agora? Acho que essas fábricas aqui Eu ainda não tenho Exército suficiente, certo? Quanto que falta? 646k Se não Preciso de um pouquinho mais Pra fazer Ângelos Dá tempo da gente pegar isso aqui E aí como é que tá o treinamento? Melhor esperar esses caras treinarem Que qualquer outra coisa Tá produzindo equipamento aí Devendo muito equipamento de suporte Nossa produção de equipamento de infantaria Não tá ruim E tem 150 pontos de novo Eu posso pegar Justamente Water Industries Não seria ruim E também não seria ruim Só que eu vou um pouquinho mais Além Eu quero Justamente pegar A galera da cúpula Aqui, certo? Vem você Cara que eu ainda não consigo pegar Esse cara aqui Que vai ser o principal, né? Porque a gente precisa do coisa Ok Vamos pegar aqui então Division Recovery Rate É muito bom Army Division Attack A gente vai precisar Eventualmente Naval não Division Attack Eu achei o menos 8 É muito bom Melhoria na infantaria Melhor ainda, né? Vou pegar esse cara aqui Primeiro Por que eu peguei esse cara, galera? Justamente pra gente começar A produzir Army Experience Aqui, tá bom? Justamente pra gente Começar a produzir Army Experience Por que eu preciso de Army Experience? Por que eu estou tão hábil Por Army Experience? Por que nós precisamos, galera? Aqui no Isso aqui é o Panzer 2 Isso aqui é o Aqui Heavy Tank Cadê os Light Tank? Aqui, ó Esse chassis aqui de Light Tank Tá vendo, galera? Tá Isso aqui é Basic Chassis Isso aqui é Improved Light Tank Chassis Pera Qual que a gente tem? Basic Light Tank Improved Tá bom Então a gente quer De fato o Improved Certo? Então aqui no Improved Light Tank Chassis Esse cara aqui A gente vai melhorar ele, né? E o que eu vou fazer, galera? Eu vou justamente tentar Colocar Um pouco mais de dano Nesse cara Enfim, né? Coisas desse tipo E algo que não seja muito caro Isso aqui, por exemplo Close Support Gain Maravilhoso, né? Tá correto Isso aqui tá Correto Isso aqui nós precisamos Descursion Suspensal Pra que ele seja um pouco mais rápido Enfim, né? Daí a gente vai Modificar ele um pouquinho Aí depois E vendo o que que vai dar A gente precisa Descursion Armor E precisa também Ser interessante Smoke Launches É isso? Descursion Storage Dá bastante Breakthrough Machine Guns Torre secundária Talvez Inunda muito a velocidade Rádio Aumenta um pouquinho A defesa Aumenta também O Breakthrough Legal Alguma coisa Assim, né? Eu não sei Tem que pensar um pouco Mas, enfim A gente vai fazer Alguma coisa ainda depois Primeiro Preciso dos pontos militares Polônia Tá achando ruim Indústrias concentradas Legal Vamos Com mais pesquisa aqui Tranquilo Deixa eu pegar toda Minha força aérea Pegar toda ela aqui Seria legal Atribuir Ao Coisa, né? A esse cara aqui Mas não dá Eu vou atribuir ela Então A Essa unidade aqui De tanks Tá bom? Beleza Você, por favor Vem pra cá Legal Eles vão insistir Em colocar Unidades aqui Meu Deus Beleza, galera Quero cancelar Vamos clicar aqui Cancelar Clicar É importante Tem que aproveitar As notas Mifos Por enquanto Quando a gente tem Como é que a gente está De industrialização Aqui, hein? Tá terminando Legal Mais duas Descara Mais uma Descara Mais duas Descara Mais uma Descara Mais duas Descara Certo? Certo Tem um ponto De novo Como é que está Isso aqui? Tá bem Vai terminar Isso aqui agora Certo? Terminamos Ok Vamos pegar Arm Innovation Tá? Pra pegar o cara Do maneuver Vai ser interessante 70 dias Tá bom Deixa assim A gente já pega O cara do maneuver Na real Dá pra pegar outro cara Porque Isso aqui custa 100 Também, não é? Sim O que dá pra pegar Aqui então Recovery rate Não é ruim, galera Divisal Attration Também não é ruim A gente vai com Divisal Attration Pra não ficar morrendo Unidades Perdendo equipamento Pra treto, né? Tá uma boa Beleza Pegamos o tanque Eu gostaria De ir à frente Do tempo Com essas coisas Mas não acho Que vale a pena Então já que não Vale a pena, galera A gente vai pesquisar Rádio primeiro Depois a gente vai pesquisar Algumas outras coisinhas Ali Acaba que Não tá correto, né? Tá correto Vamos só esperar Então A entrega dessas coisas Deixa eu colocar A produção de anti-tanque Aqui um pouquinho, né? A gente precisa produzir Eventualmente E eu preciso produzir Anti-aéreo também Anti-aéreo também Vai ser importante Pra gente Certo? Beleza O tanque anti-aéreo Legal Nesse slot aqui Nós vamos pesquisar agora Eu preciso disso tudo Aqui Eu preciso de Engineering Company Definitivamente a gente precisa Até pra habilitar Os Flame Tower Tá? Eventualmente a gente Quer isso aqui Eu vou testar Alguns tanques de fogo Sim Tá bom? Vamos com Manutenção Várias coisas ali Que eu quero pegar Então podemos ir devagar Sem pressa, galera Sem pressa Colocar quem precisa Treinar Treinando Legal De novo você, né? Um monte de gente aí Vem pra cá Vem pra cá Perfeito Ok Cara Fortress Buster É muito bom Mas Scavenger É excelente Então Vamos com Scavenger Você Agora aqui A gente vai demorar Um pouco A pegar aquelas coisas ali Compense a frente do tempo Nessas coisas Talvez Começa aqui Pronto Mais produção, né? Produz mais Que tá pouco E a gente precisa De um monte De Light A gente tem 2.2k Beleza Arm Innovations Que a gente precisava Quanto que eu preciso Pra Anschluss? 500k Em campo Eu tenho 600 Por que eu não posso pegar? Pera Pera, olhei errado Não, eu tenho 413 em campo Tá Deixa eu dropar um pouco mais de divisões aqui Você Vem pra cá Deixa eu colocar um outro Infantry Expert aí Pode ser você? Pode Pode ser você também Couchness é ruim, né? É, Couchness é ruim Coloca esse cara aqui Beleza Beleza Isso me deu 500k Certo? Deu 509 Beleza Então a gente quer ir com Anschluss agora Fazer Anschluss de uma vez por todas Porque as fábricas da Alcia vão me servir aqui, né galera? Legal Outra coisa que eu quero fazer Começar a produzir esses Panzers, né? Aqui eu tenho 4 Light Tanks Algumas companhias aqui Isso aqui depois a gente pode mudar Colocar algum outro tipo de suporte aqui Mas Isso aqui tá de 12 Witch, né? Não é o ideal Mas dá pra gente usar Vamos colocar aqui Update Seria interessante treinar mais alguns caras desses Treinar de 6 em 6, talvez? 6 em 6 é uma boa Certo? O que que falta aqui pra medir infantaria Artilharia, etc Tá devendo muito a artilharia? Pior que tá O pior é que tá Tá, a gente terminou aquilo ali É pra justamente vir aqui e pegar o cara do maneuver Cadê ele? Posso colocar você aqui também, né? Certo? Não? Não? Eu tenho Arm Genius aqui Tá, vamos pegar esse cara primeiro Arm Genius é um pouquinho melhor, né? E vai nos garantir mais Arm Experience Que me agrada Adoraria clicar aqui Vamos clicar também, ok? Colônia ali ainda tá brava A gente precisa de Tankstainer Que eu poderia pedir, por exemplo, de Portugal Portugal, manda Tankstainer pra mim Thank you Não quero que essas coisas sejam problemas Galera, eu vou encerrar esse episódio Vamos encerrar Vamos ver como é que esses tanks vão se sair, né? A gente tá tentando treinar um pouquinho mais aqui Deixa eu inclusive Colocar mais prioridade neles agora Eu realmente gostaria de treinar esses tanks Não que eu quero parar de treinar Divisões de infantaria agora Mas Seria interessante treinar Esses tanks aqui agora, tá bom? Eles são minhas prioridades Vou encerrar mais por ter vocês comigo Aquele abraço do Aka e até mais Tchau, tchau